Olá, você, tudo bem? Em nossa aula de pintura em tecido que nós vamos abordar hoje vamos trabalhar animais é um leão, mais precisamente falando nós vamos trabalhar esse leão e tentar aprender um pouco mais sobre pintura de animais vamos lá então, pessoal vamos iniciar o trabalho com o 45616 da Condor e o verde pistache vamos dar início pela parte do fundo você até pode, em certos momentos você até pode iniciar a pintura pelo tema principal, tá? mas você tem que ter a sensibilidade de saber quando isso não é possível por exemplo, como nós estamos pintando animais e geralmente o animal ele tem pelo então o pelo vai ser impossível você fazer o pelo e depois fazer o fundo você vai desfazer tudo aquilo que você todo o trabalho que você fez se você começar pelo tema principal então sempre que tiver assim pelo, cabelo e coisas desse tipo assim muito detalhadas você não pode iniciar pelo tema principal tem que iniciar o fundo primeiro para te dar a base vamos trabalhando com o verde pistache e vamos esfumando, ok? vamos então, continuando trabalhando o fundo com o verde pistache sempre procurando colocar a tinta no contorno do tema principal que é o leão e vamos esfumando tá, gente? esfumando bem essa tinta para criar uma distribuição harmoniosa aqui da tinta não ficar como se tivesse o tecido como se o tecido estivesse sujo de tinta, não é? tem que espalhar bem a tinta para ficar uma bela pintura, tá? e vamos aplicando o verde pistache e sempre que necessário algumas gotinhas de diluente para fazer essa tinta espalhar melhor vamos selar com o diluente os limites lá da onde a tinta vai morrendo ok? esfumaça, hein? estou de olho em você esfumaça ó com o 456 número 8 e o sépia eu vou criar alguns contrastes aqui contraste que eu falo pessoal é é o negativo ou seja é o contraste entre o claro e o escuro então eu estou aplicando um contraste escuro uma cor escura para fazer um contraste entre claro e escuro ou seja estou fazendo estou fazendo mesmo aqui algumas áreas mais sombreadas aqui no fundo e por que o 456 número 8 porque eu eu decidi um pincel grande que estava trabalhando não é que era o 16 para o número 8 porque os detalhes agora que eu quero fazer eles são pequenos então eu não posso usar um pincel de numeração grande essa é a razão essa é uma razão não é da troca de pincéis vou aplicando o o sépia criando algumas áreas escuras lembrando sempre que se o verde pistache está mais intenso aqui próximo ao leão e para cá ele vem morrendo eu não posso aplicar um sépia muito forte aqui na ponta aqui vai ter que ser só o borrão aqui e o sépia mais forte também tem que estar aqui nessa área tá bom porque a iluminação ela vem de cima para baixo e a sombra está de baixo para cima eu tenho que obedecer sempre essa ordem já que iniciei o trabalho fazendo assim tá logo em seguida eu pego o pincel 4, 5, 6, 16 ele está limpo não é está lavado e seco mas está úmido por conta da água que eu lavei eu vou dar uma uma matizada aqui nas cores eu dou uma matizada para ganhar um efeito mais desfocado aqui nesse fundo eu volto a trabalhar com o 4, 5, 6, nº 8 e o marfim eu vou buscar em volta dessas manchas que eu fiz com o sépia eu vou colocar o marfim sempre com a pontinha do pincel tá vendo coloco e venho puxando dando batidinhas eu vou criar uma iluminação próximo a essas áreas aqui perto do sépia em volta mas precisamente falando então eu vou batendo o marfim criando essas iluminações esses efeitos aqui próximos ao sépia tá vendo isso vai me dar uma sensação de luminosidade mesmo próximo a essas áreas mais escuras que foram feitas com o sépia repara que eu não coloco muito certinho eu vou batendo com a pontinha do pincel vou dando preferência a ponta do pincel mesmo aqui na das cerdas e vou criando esse efeito não pode ficar aceso demais se ficar aceso demais você vai ter que dar uma desfocadazinha ok vou usar uma poeirinha quase nada de terra queimada e vou ganhar um contraste a mais próximo aqui ao leão sempre nas áreas mais próximas ao leão eu quero ganhar um contraste a mais então eu vou usar uma poeirinha ou seja, quase nada de terra queimada com o 4, 5, 6, número 10 e o sépia eu vou buscar fazer as áreas mais sombreadas na pelagem do leão notem que eu já começo a fazer o sentido da pincelada obedecendo ali a disposição dos pelos do leão e essas pinceladas elas indo e vindo em cima da onde eu já trabalhei vai desfocando e espalhando melhor a tinta não tem nenhum não tem nenhum mistério nisso é só você ir trabalhando como se você estivesse novamente desenhando ou passando ou passando risco vai buscando fazer sempre as áreas mais mais escuras o desenho ele tem tanto negativo quanto positivo o negativo são as áreas mais escuras e o positivo as áreas mais claras então nós estamos trabalhando primeiramente os pontos negativos da pintura se você não é inscrito no meu outro canal o canal de desenho se inscreve lá porque eu vou sempre abordar alguma coisa que eu vou aproveitar aqui nas minhas aulas de pintura então pessoal com o 456 número 10 e o sépia nós vamos trabalhando as partes mais escuras e já deixando por base a disposição dos pelos ou seja como os pelos estão colocados aqui na no risco não é eu busco eles você nota que tem locais onde está mais forte o sépia e locais onde só está só o sujo mesmo ou seja aquela carga de tinta pequena isso é de propósito gente você vai marcar sempre as áreas mais escuras com mais com mais quantidade de tinta ou mais intensidade de força que você vai você vai colocar mais tinta nas áreas que você vê que requer um pouco mais de cor nas áreas de cor mais forte não é e vamos já trabalhando a disposição aqui dos pelos você nota que onde está os pelos aqui é só uma sujeirinha mesmo de tinta estamos só começando não é então pessoal onde eu vejo que a pelagem é mais escura eu coloco um pouco mais de tinta quando a pelagem é um pouco mais mais clara eu vou e só o borrão mesmo de tinta lá você tem que ter essa noção de claro e escuro e na minha próxima aula de desenho não é no meu curso de desenho lá do outro canal eu vou estar abordando luz e sombra tá no desenho eu estou bolando aí a aula e vou colocar vou colocar esta aula de luz e sombra e isso vai te ajudar também nas pinturas vamos espalhando a tinta já respeitando o sentido dos pelos aqui do do leão ainda com 456 número 10 tá vou trabalhar agora com 454 número 6 por que o 454 porque o 454 ele é um pincel que vai me dar segurança ele é um pincel aparado e lixado então como as cerdas são curtas aparadas e lixadas não é ele vai me dar segurança pra trabalhar em pequenas áreas e a numeração número 6 que é uma numeração baixa não é porque a área que eu quero pintar aqui ela é bem estreita então vai me dar toda a mobilidade aqui pra trabalhar aqui essas áreas que eu preciso trabalhar aqui em volta do olho do leão vamos criar essa área mais escura em volta esse é mais um dos motivos da troca de pincéis aqui eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade de saber a hora exata de trocar de pincel quando você está ali trabalhando a pintura e você está encontrando dificuldade pra fazer certos detalhes com certeza essa é a hora de você trocar o pincel procurar um pincel que te dê mais segurança e mobilidade pra fazer aquele detalhe que você está trabalhando eu não poderia por exemplo colocar um pincel maior aqui porque o pincel aqui se encaixa perfeitamente nessas nessas áreas então eu não poderia colocar um pincel maior e nem poderia colocar um pincel de cerdas compridas já que o pincel de cerdas compridas por ser muito maleável não é ele sairia pra fora aqui das áreas tem que ser um pincel de cerdas curtas no caso aqui o pincel de pelo de porco não é vamos então trabalhando com o sépia e o 454 número 6 fazendo aqui os detalhes da cara do leão então nós vamos continuar trabalhando aqui a cara do leão fazendo aquelas áreas mais mais marcadas eu vou voltar a te lembrar que nas áreas onde você quer uma cor mais intensa como aqui na narina do leão você deve aplicar um pouco mais de tinta e nas áreas menos escuras só uma poeirinha de tinta tá fazer aqui a marcação do bigode do leão nessas horas você vê que a minha pincelada elas são uns pontinhos mais precisos eu consigo fazer bem isso com o 454 número número 6 é lógico gente que nós estamos só iniciando o trabalho né então esse momento de marcação dos detalhes ele é muito importante é muito importante porque senão quando você for continuar na execução do trabalho você vai perder esses detalhes se você não trabalhar eles direito vou trabalhar com o 456 número 10 e o siena siena natural eu vou trabalhar próximo ou seja abaixo aqui da juba já trabalhando parte do corpo do leão que é visível aqui nesse risco siena natural 456 número 10 tá só uma faixa mais escura aqui e já começa a fazer alguns efeitos aqui no corpo do leão ainda com o mesmo pincel e o ocre ouro eu trabalho o restante aqui do corpo do leão sempre colocando a tinta e esfumando tá gente vamos usar aqui o mesmo recurso umas gotinhas de diluente diluente para tinta em tecido pra gente poder trabalhar espalhar melhor a tinta a gente vai fazer ela deslizar melhor e aí a gente consegue fazer um acabamento mais agradável aqui no trabalho são recursos que você não pode abrir mão você tem que estar sempre usando desses recursos é o diluente diluente para tinta em tecido vou voltar a trabalhar então com ocre ocre ouro e agora a tinta ela começa ela tem deslize melhor aqui ela desliza melhor aqui no tecido e fica melhor para mim trabalhar com o 454 número 6 e o sépia eu vou trabalhar o corpo aqui do leão aquelas áreas mais escuras note que essa área aqui é mais escura parte de cá ela está mais clara então a parte mais escura que eu vou fazer com o sépia são próximas dessas áreas e a parte mais clara aqui é só mesmo borrão tinta bem desfocada estou colocando a tinta e já vou desfocar essa tinta tá 145 6 16 pincel limpo eu desfoco desfoco essa tinta 1454 número 6 e o marfim eu vou iluminar a parte de cima aqui do corpo do leão nem que para isso eu precise repetir esse processo algumas vezes mas eu tenho que iluminar um pouquinho aqui em cima está bem úmido então eu posso esperar puxar um pouquinho e volto a iluminar depois vou criar alguma luminosidade aqui também no corpo vou desfocar essa tinta tá gente sempre assim colocando e desfocando criando assim um efeito mais natural na pilagem do leão essa faixa essas duas faixas aqui de pelo do leão que se estende até aqui mais ou menos aqui embaixo elas são mais escuras então eu vou trabalhar com o diluente 456 16 novamente e o diluente para tinta em tecido ou perdão diluente não clareador incolor tá bom agora eu estou usando clareador incolor para pintura em tecido então eu vou aplicar nessa área porque quando eu aplicar novamente o sépia ele vai me dar tonalidades mais claras do sépia e essa primeira demão que eu coloquei vai ficar mais forte porque ela já entranhou ali na trama do tecido e o diluente não vai agir nela como vai agir na próxima quantidade de sépia que eu vou colocar vamos lá então aplicando clareador incolor nas áreas aqui a serem pintadas então pessoal voltei a trabalhar com o sépia não é pincel quatro cinco meia número dez eu vou escurecer aqui essas áreas aqui da juba do leão olha a pincelada quando você fala não não tem aquele tio em cima do ar então a pincelada é essa pincelada é aquele mesmo tio está em cima do do clareador incolor gente então a tinta aqui ela ela desliza bem facilmente em cima do clareador incolor tá já vamos buscando fazer a fazer o o acabamento aqui na no limite aqui da juba em todas as áreas onde eu apliquei o clareador aqui essa faixa e esta mais essa extensão aqui eu vou trabalhar com essas pinceladas sépia tá gente tinta e tinta Obrigado. Estou usando o 454 nº 10 e o... ...siena natural, eu vou trabalhar nessas áreas mais próximas à cara do leão... ...mas nessas áreas mais escuras, mais marcadas, tá? E já vou começar a determinar aqui o sentido da pelagem. Repetindo, nas áreas mais escuras, onde a marcação está mais escura. É onde eu vou aplicar o siena natural e já vou... ...trabalhando também, determinando aqui o sentido da pelagem do leão. Pincelada aqui é a mesma, tá? A mesma pelagem, a mesma pincelada que eu fiz aqui com o sépia... ...eu vou usar aqui com siena natural. Mas tem horas em que essa pincelada vai estar mais comprida, como aqui, nesse detalhe aqui da juba. Siena natural, tá gente? Então você deve sempre observar a primeira marcação que foi feita com o sépia... ...e nessas áreas, você carregar um pouquinho mais de tinta, como você vê aqui nesse detalhe. E pra... ...pra fora, pra onde essa tinta escorre, é só o borrão mesmo com o siena natural. Pra criar esse efeito aqui do pelo, tá? Eu saio daqui ó, dessa parte da marcação mais forte do sépia. Eu parto daqui e vou estendendo as pinceladas pra cima, tá vendo? O ponto de partida é aqui, onde tá a maior intensidade de cor com o sépia. E vou estendendo pra cima. E você aprende a fazer essa técnica de pelagem aqui nesse animal, que é um animal mais realista, não é? Você também vai fazendo aqueles bichinhos lá, que... ...de pintura mais infantil, não é? Nada vai te impedir de fazer aqueles termos mais infantis usando essa técnica de pelagem não, tá? E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vou determinar aqui, com o siena natural, a extremidade da orelha do leão. Já que nesse... 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 Nesse risco aqui, só vai... Parece só uma orelha dele, ó. A outra está coberta. É... Então eu determino aqui... O limite aqui, ó. E esfumaça. Na parte com o sépia aqui, eu tenho que escurecer um pouco mais essa área que tá com o sépia. Nunca fugindo, tá, gente? De harmonizar bem a sua... Sua pintura. Ainda com o siena natural, nós vamos buscar essas áreas onde estão com o sépia. E vamos dar um toque aqui com o siena natural, ó. Reforçando essas áreas mais escuras, ó. Reforçando o que eu digo, gente. Estendendo um pouco com o sépia. E quando eu vier com a cor... De tonalidade mais clara que o sépia... Perdão, pessoal. Quando eu vier com uma cor de tonalidade mais clara que o... O siena natural... Eu vou ter um efeito... Mais bem colocado de claro e escuro. Então eu vou buscando aqui em cima do sépia, ó. Espalhar uma poeirinha de... Siena natural, tá? É... Você vai entender bem agora, ó. Tem o bigode... As marcações que nós fizemos com o bigode aqui, não tem? Então, vamos, ó. Aplicar uma poeirinha de... Siena natural. Isso vai me dar... Uma base pra gente trabalhar com a tonalidade mais clara. Eu preciso de uma cor bem mais clara em... Em certos locais aqui... Da pelagem. Então eu vou aplicar... O marfim... Pra me garantir... Que essas áreas vão ficar mesmo... É... Mais claras. Então eu aplico o marfim. Mesmo que você não estiver entendendo, gente, o que eu tô dizendo... Você continue... Prestando atenção que você já vai entender, tá? Eu preciso de... Tonalidade bem mais clara nessas áreas. Então eu aplico o marfim, que é pra me garantir... Que essas áreas vão mesmo ficar mais claras, tá? Ó... Tem que trocar de pincel, tá vendo? Aqui o... O 454 número 10 não entra aqui, ó. Se entrar, vai... Vai... Ultrapassar os limites de onde eu quero. Então eu vou trocar de pincel e vou pegar um pincel menor. Mais uma das razões, entende? Você precisa trocar o pincel. Agora sim, o 454 número 6. Ele encaixa perfeitamente aqui. E eu posso trabalhar, então, aqui com o marfim. Determinar aqui as áreas... Mais claras que eu preciso nessas áreas. Com o 456 16 e o clareador incolor, eu vou fazer... repetir o processo que eu utilizei aqui, ó. Eu vou aplicar o 456 16 com o clareador incolor, pra que eu possa ter tonalidades mais claras aqui em cima. Você vai notar que, às vezes, o clareador incolor vai dar uma umedecida ali no... No ciena natural e vai... Espalhar um pouco. Não... Não... Não fique com medo disso, tá? Pelo contrário, isso é mesmo um efeito... Legal. Se acontecer... Vamos aplicando, então, o clareador incolor nas áreas aqui da juba. Ficou sem tinta. Um... Um... Quatro... Cinco... Meia... Dezesseis. O pincel ainda está sujo do clareador incolor, tá? Eu vou aplicar aqui o ocre ouro. Aí você pode perguntar assim... Ah, mas não era o ciena natural? Era. Mas o ocre ouro, por ser uma tinta de tonalidade bem mais clara do que o ciena natural, vai me dar ainda um efeito melhor. Aí vai a sensibilidade de você observar bem o que você está fazendo, tá? Pra... Pra notar e perceber a necessidade da aplicação da tinta. Então vamos aplicando o ocre ouro e esfumando. Por conta do clareador... Por conta do ciena natural estar como base e o clareador incolor foi aplicado depois, quando eu venho agora com ocre ouro, quando essa tinta secar, vai me dar todo o efeito que eu preciso pra fazer o restante do acabamento aqui na pelagem. Com o 4, 5, 5, 6, número 10 e o ciena natural, eu vou reforçar aqui os efeitos na pelagem, tá? Vou reforçar. Vou reforçar todos os efeitos na pelagem. São etapas, pessoal, que você não pode pular, tá bom? Não pode pular essas etapas não. Por quê? Porque senão você se perde e põe a perder todo o trabalho. Então você não pode pular essas etapas. Ah, não seria mais fácil colocar primeiro essa ou aquela tinta e depois tá bom? Não. Se não seguir esses passos, você vai se perder e o seu trabalho não vai ficar bem feito. Vamos reforçando aqui com o ciena natural, a pelagem do leão. Vamos aplicando o clareador incolor na parte de cima da juba. Tem que ser generoso, tá? Com a quantidade de clareador incolor. Você tem que fazer esse clareador incolor umedecer aqui, ó. As áreas com tinta. E depois, na hora de vender o pano, você valoriza aí, dá uma subida no preço pra você retirar, né? Pra você retirar ali o valor do produto que você gastou, tá? O preço final aqui desse trabalho, ele vai ser feito em cima daquilo que você gastou, em cima do trabalho que você teve, tá bom? O tempo que você gastou pra executar o trabalho e o valor, não é? O valor estimado, aquele valor particular que você dá ao trabalho ali que você executou. O artista, ele tem esse direito, tá bom? De colocar no preço o valor de estima dele pelo trabalho que ele executou. Então, pessoal, eu dei uma pulada no vídeo. Mas é o mesmo processo que nós fizemos aqui, ó. Nós vamos voltar agora a trabalhar com siena natural. E o 456, número 10. Pra gente fazer esses efeitos da pelagem. Apliquei o ocre ouro. E agora eu aplico, ó. O ciena natural voltando a reforçar aqui, ó. Os efeitos da pelagem. 454, número 10 e o sépia. Eu volto a trabalhar, né? O efeito aqui no pelo do leão, aquelas áreas mais escuras. O sépia, ele tá ali, ó. Ele tá ali me dando toda a referência pra mim voltar a trabalhar essas áreas. Não vai ser nada complicado pra você achar. Porque as áreas, elas já foram marcadas ali com o sépia, então... A formação tá ali, ó. Pra você voltar a trabalhar com o sépia escurecendo essas áreas. Ótimo que vai ter área em que você vai precisar marcar com mais precisão. E já em outras áreas vai ser só o esboço mesmo. Então, pessoal, vamos voltar a trabalhar com o sépia. Reforçando essas áreas, ó. Mais escuras aqui do pelo. Não esquece, pessoal, de ir já fazendo... Por exemplo, aqui por cima, já fazendo o acabamento. Jogando alguns pelos pro alto. Tente ser bem natural nessa hora. Você não pode querer fazer tudo muito certinho, não. Mas tem que já ir fazendo aqui o acabamento, ó. Vou aplicar aqui em cima o clareador em color. Pra que eu possa trabalhar a pelagem aqui em cima. Com tonalidades mais claras do que o sépia que tá colocado abaixo. Então, aplica o clareador. Sempre que tiver algum pelo por fora. Se você for fazer a nuance dele. Só a nuance, não é? Aplica o clareador. Vai facilitar você fazer aquela nuance daqueles pelos mais por trás. Então, eu posso voltar a trabalhar aqui, ó. Porque o clareador vai me dar tonalidades mais claras do sépia aqui em cima. Tô com o 4, 5, 6, número... Número 10. Já tá grande. Vou pegar um menor. Um pincel menor. Reforçar aqui as áreas. Onde eu trabalhei com o sépia. E já vou fazendo o efeito aqui da pelagem. Pincel número 6. Fica melhor pra mim fazer aqui. O efeito que eu preciso aqui nessa pelagem aqui em cima. Vamos aplicar clareador incolor. Aqui na cara do leão. Nas partes onde estão aqui sem tinta. Você não vai aplicar esse clareador incolor nos olhos, tá? Nem nos olhos. E nem no focinho. Aqui não, tá? Nem nos olhos. Vamos aplicando então o clareador incolor. Vou aplicar então o acriouro. Nas áreas sem tinta. Vou dar prioridade de aplicar nas áreas sem tinta, tá gente? E vou esfumar. Digo prioridade nas áreas sem tinta. Aquela primeira carga de tinta, ela deve ir nas áreas onde estão sem tinta, tá? E depois você esfuma. Vai respeitar ali os olhos, tá? E o focinho. E nas áreas onde você aplicou o marfim. Deve ser só uma poeirinha mesmo de ocre ouro. Pronto. Temos aqui a base, ó. Para nós continuarmos trabalhando a cara do leão. Não é difícil não, gente. É só seguir esses passos aí, ó. Esses passos que nós estamos trabalhando desde o início. Nós temos todas as informações para conseguir uma boa pintura. Eu vou aplicar laranja. A tinta laranja aqui no focinho. Nessa parte mais clara, mais iluminada aqui. Vou aplicar o laranja. Com quatro, cinco, quatro, número. Seis. E vou... Vou matizar bem. Vou espalhar bem essa cor, tá? Vamos aplicar o branco. Para a gente queimar essa... Tonalidade aqui do laranja. Não pode ficar uma cor muito viva, não é? Então vamos aplicar o branco para queimar. E criar aqui o efeito que a gente precisa. No focinho. Vai notar que eu vou deixar a parte de cima aqui um pouco mais... Mais para o branco. E vou criar um efeito legal aqui. No focinho do leão. Estou com o quatro, cinco, quatro, número seis. E o... E o... E o sépia. Eu vou acender, não é? Essas áreas aqui onde eu trabalhei com o sépia. Ou seja, eu vou reforçar, não é? A cor. Ainda com o quatro, cinco, quatro, número seis. E o sépia. Eu vou criar os efeitos aqui, ó. No pelo, abaixo da boca aqui do leão. E abaixo aqui, ó. Da cara do leão. Agora, pessoal, agora é só festa. Agora é só a gente ir fazendo os acabamentos. Toda a base, ela já está pronta. Agora é só ir fazendo os acabamentos, não é? Observando luz e sombra. E os detalhes da pintura. E os detalhes da pintura. Vamos usar o branco e o quatro, cinco, quatro, número seis. E vamos fazer o efeito aqui do pelo mais claro, não é? Com o branco e o quatro, cinco, quatro, número seis. Aí você pode até me perguntar assim, ah, mas o branco não vai ficar muito claro, não? Estamos trabalhando em cima do marfim. Então não vai dar um efeito muito claro, não. A base ali foi feita com o marfim. E aí nós vamos criando aqui o efeito da pelagem, só. Efeito mais claro, não é? Pinceladas curtas. E precisas. Aí você deixa puxar um pouquinho e esfumaça depois. Mas deixa puxar, tá? Eu vou usar a tinta erva doce e vou preencher toda a circunferência aqui do olho, tá? Ou dos olhos. Vou aplicar tinta o suficiente para preencher essas áreas. Mas erva doce é uma tinta bem clarinha. Nós vamos fazer o acabamento em cima dela depois. Vou usar o preto e o quatro, cinco, quatro, número seis. Para obter as áreas mais escuras aqui, ó. Na boca do leão, tá vendo? Preto, tá gente? Já vou esfumar aqui para cima. Vou buscar contornar o focinho. Tem uma parte bem mais escura aqui no focinho do leão. E é onde nós vamos aplicar o preto. Você não vai aplicar o preto em toda a área onde foi aplicado o sépia, não. Mas só naquelas áreas onde requer um pouco mais de tonalidade mais escura. Vai contornar o olho com o preto. Não queira apagar o sépia, não, gente. O sépia, ele deve estar aí como base. O preto, ele vem com uma tonalidade mais escura. Mas não é para apagar o sépia. E nós vamos obtendo assim as áreas mais escuras, ó. Com o preto. Sempre não esquecendo dos efeitos de pelagem, tá? Com o preto. Ou seja, respeitando o sentido das pinceladas. Apliquei o preto, tá vendo? Limpei o pincel e vou esfumar. Vamos... Vamos... Criando pontos mais negativos aqui, nas áreas mais escuras, ó. Essa é a palavra correta. Criar pontos mais negativos em cima das áreas mais escuras. Esses pontos negativos é que me dá toda a base para eu trabalhar com mais qualidade a iluminação que vai vir a seguir. Vamos trabalhando aqui, ó. Com o preto. Fazendo aqueles pontos mais negativos aqui na... Na juba. Do leão. Talvez você esteja achando que estou colocando muito preto, mas... Você já vai entender a razão... De eu estar escurecendo assim... Esses detalhes da pintura. Então, pessoal, eu volto a trabalhar com o sépia. Como você pode ver, o acabamento aqui não está perfeito. Então, há necessidade de eu voltar a trabalhar com o sépia. E ir reforçando aqui... A cor até que esta esteja... Mais bem colocada. É o 456. Número... 10. metro. O 454. Número 6. Eu consigo um efeito melhor aqui, ó... Na pilagem. Vai dar um efeito mais natural aqui na ponta da pilagem... O pincel mais preciso Com o 454, o número 10 e o marfim Nós vamos fazer esse efeito aqui Nessa pelagem mais clara Você vai notar que as pinceladas Elas São as mesmas Só que agora Eu trabalho com mais cautela Porque A iluminação tem que estar Bem trabalhada Assim como a sombra também Mas como a iluminação Ela fica por cima Se o acabamento Não estiver perfeito Vai demonstrar logo Que o trabalho Está mal feito Trabalhe com o pincel Bem aparado e lixado Nessa hora Desfoco Então vamos fazendo a iluminação Com o marfim Vai ter horas que eu vou ter que fazer Essa iluminação com o pincel menor Esse aqui é o 454, o número 10 Vai ter horas que vai ser com o pincel número 6 Eu tenho que fazer uma iluminação Eu tenho que fazer uma iluminação Tem pintura de bichinhos Tem pintura de bichinhos Que aí já é outra coisa Tem pintura de bichinhos 456, é número 6 E o marfim Eu continuo Iluminando aqui A juba Do leão Você vai notar que aqui Eu chego até o lado de fora Na extremidade aqui Eu posso Passar por cima do fundo Mas Na parte que vem chegando No negativo aqui Da pintura Eu chego próximo E paro Chego próximo E paro Nós vamos Continuando Fazendo o acabamento Com o marfim E o 454, número 6 Acabamento da Iluminação Não é mesmo? Vou aplicar o branco Aqui abaixo Dos olhos do Do leão Iluminar essa área aqui A pelagem aqui Ela é mais clara Então eu vou aplicar aqui o branco Vou também Aplicar uma poeirinha Quase nada de branco Aqui acima do focinho Respeitando ali O sépia, tá? Não apague o sépia É acima dele Eu aplico o branco E esfumaço Também aqui Também aqui Eu vou aplicar o branco Tá vendo? E vou esfumar Por entre as marcas Do bigode Ó Vou aplicar aqui Nessa área, tá? Vou contornar Vou contornar a boca Vou contornar o focinho Ou seja, vou iluminar bem Essas áreas E quando eu espalho bem a tinta Eu venho e desfoco aqui Por entre as marcas Dois bigodes Dois bigodes Desfoco Desfoco Eu vou trabalhar com o siena natural E o 454 número 6 Eu vou criar uns efeitos mais curtos Aqui Na pelagem Do leão, tá bom? Quando eu digo efeitos mais curtos Aquelas pinceladas bem curtinhas Pra criar um efeito De pelo Menor do que o daqui da juba Então tem que ser batidas curtinhas Com o pincel E sempre próximo ali As áreas mais escuras Onde está aqui com o sépia Ou mesmo com o siena natural Que eu trabalhei de início Agora com o sépia Os mesmos Movimentos E o mesmo pincel Vamos criando aos poucos A pelagem Da cara do leão E toda o restante Da iluminação Da cara do leão Agora vai ser feita com Com o marfim, tá? É batidinhas pequenas O pelo aqui é curto Então a gente deve respeitar O tamanho ali Dos pelos E os sentidos Dos pelos Vamos bater Curto Essas pinceladas Com o 456 Número 6 Se eu sentir Que o meu trabalho Tá Com iluminação excessiva Tudo é questão de observação Não é? Eu posso voltar A trabalhar Com o sépia E ó Dá uma Escurecida Mais Não é? Isso vai deixar O meu trabalho Com uma qualidade Ainda melhor E vamos assim Escurecendo Um pouco mais Com o sépia C E o Hum 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 E aí Não tem aquele ditado assim Para bom entendedor Uma palavra basta Então A cara do leão Ela está mais à frente do que a juba Então É onde você tem que entender Observar e entender Aqui na juba Vai ter um volume de sombra Mais intenso Então é Tudo isso que faz A qualidade Do bom observador A qualidade do trabalho de um bom observador Ser melhor do que aqueles que não Prestam atenção em detalhes Eu já disse para você Sempre que você estiver desenhando Ou pintando Você não enxerga o seu desenho Ou a sua pintura Como um desenho Ou pintura não Enxerga como Por exemplo Eu estou pintando um leão Eu enxergo um leão E não o desenho de um leão Fica mais fácil para mim sombrear Deu para entender gente? 4, 5, 4, número 6 E o amarelo ouro Eu vou iluminar aqui a parte de baixo Do olho do leão 4, 5, 4, número 6 Amarelo ouro Aplico contornando a parte de baixo E dou uma desfocada aqui para cima Vou pegar O preto E com o cantinho do pincel Com o cantinho do pincel Eu vou aplicar Aqui em cima Fazendo o mais escuro do olho Dá uma reforçada aqui Nessa cor em volta também Com o preto Vou aplicar o branco aqui Acima Acima Eu não digo em cima não, tá? Eu não estou dizendo em cima Estou dizendo acima Do branco Do preto do olho Eu aplico esse branco, tá vendo? Acima Criando aqui uma iluminação Se Se esse branco sumir Porque ele pode, né? Sei que na secagem Ele apague Então O que vai acontecer É que nós vamos ter que reforçar Se essa Se esse branco Sumir Ficar desfocado Ficar desfocado Ok, gente? A iluminação aqui Em cima dessa área mais escura Nós vamos fazer com O Ocre ouro, tá? Nós podemos ter Esse efeito mais iluminado aqui Nessa parte mais escura E também Sempre buscando Reforçar As mais claras Aqui Nessa Parte da pintura Com essa tinta Mais terrosa Eu vou usar o pincel 454 Número 6 E o sépia Pra marcar aqui As áreas Do Dos bigodes, tá bom? Ó, vou marcar, tá vendo? Com o sépia E depois vou trabalhar Com uma Tinta pra iluminar Por que que não vou trabalhar Diretamente com o branco? Vai ficar difícil De Eu fazer O pincel diretamente Com o branco Se não tiver Um contraste Embaixo E o contraste É esse Esse Sépia, tá? Busca fazer Saindo aqui Dessas marcas Onde nós deixamos Já preparadas Ali, não foi? Então, pessoal Vamos iluminando Aqui Os bigodes Com o branco O sépia Me dá todo Um suporte Pra eu poder Trabalhar Os bigodes Prontos agora Vou usar Vou usar Vou usar Uma poeirinha De verde Pistache E vou dar Uma esverdeada Aqui nesse olho Já que eu não gostei Muito Desse tom Muito amarelado Que ficou O resultado final Então, eu vou Aplicar uma poeirinha De verde Pistache E vou esfumar Terminamos assim Mais uma aula De pintura Em tecido Com Desta vez Com O tema De animais Se gostou Do vídeo Pessoal Não deixa De dar O seu joinha Inscreva-se E compartilhe Ajude O canal A permanecer Ativo Ok Abraços Muito obrigado Obrigado